Olá, eu sou o Tonico. Bem-vindos ao TV e Animal, o programa focado em dar atenção em todos os animais. E no programa de hoje, teremos cistite felina e o reencontro de dois gatinhos desaparecidos com seus donos. A cistite felina é uma inflamação da bexiga que pode causar desconforto e dor nos nossos adoráveis felinos. Essa condição é comum em gatos e pode ser desencadeada por estresse, alimentação inadequada, falta de hidratação e até mesmo infecções. Os sintomas incluem dificuldade ao urinar, urinar fora da caixa de areia e sinais de dor. A prevenção envolve alguns cuidados simples. Certifique-se de que seu gato tem acesso a água fresca em abundância para promover uma boa hidratação. Ofereça uma dieta balanceada e rica em umidade, preferencialmente composta por ração úmida. Mantenha a caixa de areia limpa e disponível em um local tranquilo. É importante buscar orientação veterinária assim que possível. O diagnóstico correto é fundamental para um tratamento adequado. É com imensa alegria que anunciamos o reencontro da gata juvelina, que estava desaparecida. Foi possível graças às poderosas publicações da TV nas mídias digitais, cada mensagem de solidariedade, compartilhamento e visualização contribuiu para o sucesso dessa busca inspiradora. Temos o prazer de anunciar que o gato Dudu, que estava desaparecido, foi encontrado são e salvo. Graças ao incrível poder das publicações da TV nas mídias digitais, cada compartilhamento, curtida e mensagem foi crucial para esse desfecho feliz. Continue a acompanhar as redes sociais da TVI para mais informações valiosas sobre cuidados com animais de estimação. Ficamos por aqui com o TVI Animal. Nos vemos no próximo programa. Vamos cuidar dos animaizinhos. Até lá.